Atenção baixinhos e baixinhas de Santos e Capital, Lanzilinhas Santista e Lojas Glória apresentam Super Show da Xuxa 89, ao vivo em duas únicas apresentações. Sábado dia 12 em Santos na Vila Belmiro e domingo dia 13 em São Paulo no Estádio do Palmeiras. Super Show da Xuxa 89, ingressos à venda nas Lojas Glória e nos postos Atlantique credenciados.